Eu já tentei tirar a sua imagem da minha vida Eu já tentei fugir para bem longe Pra não ver a despedida Não entendi cruzar os meus caminhos Me iludindo, me arrependi Porque o seu amor você estava dividindo Quem é você que chega e toma conta do meu coração E quer partir sem muito se importar Com a minha sobrepão Quem é você que chega e toma conta do meu coração E quer partir sem muito se importar Com a minha solidão Não entendi cruzar os meus caminhos Me iludindo, me arrependi Porque o seu amor você estava dividindo Quem é você que chega e toma conta do meu coração E quer partir sem muito se importar Com a minha solidão Quem é você que chega e toma conta do meu coração E quer partir sem muito se importar Com a minha solidão Com a minha solidão Com a minha solidão Com a minha solidão E quer partir sem muito se importar Com a minha solidão